O que é a professora da Universidade do Estado do Amazonas? O que é a professora da Universidade do Amazonas? O que é um dos expoentes da Escola Ibérica da Paz? O que é a professora da Universidade do Amazonas? O que é a professora da Universidade do Amazonas? A gente pode dizer que a Escola Ibérica da Paz consiste em uma corrente doutrinária composta por gerações de autores, ora teólogos, ora canonistas, ora subjetivos missionários. E essas gerações de autores, elas de fato iniciaram com o magistério de Francisco de Vitória, na Universidade de Salamanca, a partir da primeira metade do século XVI. Porém, o pensamento de Vitória, ele ultrapassou os muros do mosteiro de São Estevam e ultrapassaram as fronteiras e chegaram em Portugal e depois com os missionários formados nas grandes universidades ibéricas chegaram até as Américas. Então, nós temos várias gerações de autores, não só aqueles que puderam ouvir diretamente as lições de Vitória, como Melchor Mano, Domingos de Sonto e todos aqueles que ocuparam em seguida a tradição da Cátedra de Prima de Teologia da Universidade de Salamanca, mas também aqueles interlocutores intelectuais das universidades portuguesas em Évora e Coimbra, como foi vastamente citado, como Luiz de Molina, Fernão Rebelo, Pedro Simões e o próprio Francisco Soares. E nas Américas, os missionários que foram fazer o trabalho de evangelização formados por essa escola. Por exemplo, o mais célebre deles é o Bartolomeu de Las Casas, mas temos também o José de Acosta, Alonso de Vera Cruz e tantos outros que se formaram nessa tradição. E essa escola, ela tinha um método de trabalho, que era um método escolástico, esse método de discussão, de teses, de colocação de pontos de vista, coincidentes e contrários e o encontro de uma resposta do autor. E eles não tinham nenhuma preocupação de ser originais ou de se apropriarem dos seus produtos intelectuais. Não tinha essa preocupação que hoje a academia tem de uma apropriação intelectual das ideias. Eles compartilhavam essas ideias, tanto que o professor Luciano Perenia, muito citado hoje, fala desse intercâmbio intelectual dos manuscritos que circulavam entre Portugal e Espanha e depois nas primeiras universidades espanholas nas Américas, dando esse sentido de escola, de um trabalho comum. De procurar sempre citar os mestres, sem trair a originalidade dos mestres, mas sempre apresentando algo em cima da experiência apocal, principalmente em cima da experiência dos missionários nas Américas. E as fontes com que esses autores trabalhavam eram fontes seculares da tradição cristã ocidental. O profundo respeito que eles tinham sobre os escritos da tradição greco-romana, a filosofia aristotélica, que muitas vezes eles tinham que se reverenciar a Aristóteles, mas muitas vezes tinham que fazer uma interpretação cristã das testes aristotélicas, principalmente no que dizia respeito à escravidão cultural, ao pensamento ciceroniano, os grandes padres da igreja da Idade Média, a citação direta e literal dos textos bíblicos, sobretudo do Novo Testamento, mas aqui a gente pode dizer que havia uma predileção inaugurada por Francisco de Vitória, da Universidade de Salamanca, pelos textos de São Tomás de Aquino. Eles eram, sobretudo, tomistas. E os temas aos quais eles aplicavam essas fontes seculares do pensamento cristão ocidental eram temas candentes da época, isso que é o mais interessante. Eles aplicavam fontes antigas ao debate de temas novos na época, que eram, por exemplo, a questão do debate do poder papal versus o poder temporal e tantos outros, como era a questão da chegada dos espanhóis no novo mundo e como ia se dar esse processo de colonização ou conquista. Então, no nosso slide 3, a gente tem um resumo desses temas, que eram recorrentes nos escritos dos autores da Escola Ibérica, com maior ou menor concentração, que a gente tenta resumir em quatro temas basilares. Primeiro, a questão da origem do poder temporal, do poder civil, e como esse poder temporal se relacionava com o poder papal. E eles, nesse embate, eles eram, essencialmente, como o professor Pedro Calafate colocou, eram democráticos, não no sentido ideológico que democracia tem hoje, mas no sentido da origem popular do poder temporal, do poder civil. Outros temas, saindo do ponto que a gente chamaria de filosofia política, indo mais do que se apresenta muito próximo do que hoje a gente debate nos direitos humanos, os outros temas estariam ligados à liberdade, à igualdade e ao domínio. Então, na linguagem da época, eles debatiam os temas a respeito da guerra justa, quais eram as hipóteses lícitas e legítimas para se propor uma guerra justa, o problema da liberdade e dos títulos legítimos de escravidão, e os problemas do domínio. Domínio entendido aqui num duplo sentido, tanto o domínio de um homem sobre outro homem, como o domínio de um homem sobre as coisas exteriores. E aí, a questão base lá é do governo civil, da servidão e do domínio de propriedade privada, sobre as coisas exteriores. E todos esses três temas se concentravam em dois fundamentos que o professor Pedro Caridade nos falou agora, que era a natural racionalidade e sociabilidade dos homens. E o que mais me chamou a atenção nesses textos é que não havia uma fratura na abordagem desses temas. Eles colocavam os mesmos postulados que serviam à interpretação do direito em relação aos homens, eram aplicados quando se interpretava o direito em relação às comunidades políticas e em relação a toda a humanidade. Hoje, no direito, a gente costuma seccionar as nossas disciplinas. Quando se quer estudar direitos fundamentais, recome-se ao catálogo do direito constitucional. Quando se quer estudar o direito dos povos, se recorre ao direito internacional. E depois, quando se vai estudar a humanidade, o direito se excusa de estudar problemas de humanidade ou coloca isso para a ética e para a filosofia. E o mais interessante é que os postulados eram válidos sem secções. Eles tinham uma fidelidade intelectual incrível quando tratavam dessas três dimensões dos problemas humanos. Feita essa breve introdução do nosso próximo slide, vamos agora partir para entender por que essa visão da Escola Ibérica da Paz foi tão marcante na discussão desse tema candente na época, que era o problema dos rumos que a conquista e a colonização do novo mundo ia tomando. E aqui eu gosto sempre de recuperar o primeiro e grande protesto público que foi feito em relação a esse tema pelos dominicanos na então Isla Espanhola, no famoso sermão do quarto domingo do Advento, em 21 de dezembro de 1511. Os dominicanos tinham recém-chegado na Isla Espanhola. Fazia um ano que os missionários dominicanos, um pequeno grupo de nove frades dominicanos, chegaram na Isla Espanhola para tratar da questão da evangelização dos índios daquele local. E se depararam com uma situação que ia totalmente contra ao que dizia essa tradição ibérica do pensamento cristão. Estava em curso ali um processo de dizimação dos povos indígenas locais, ora porque serviam a trabalhos pesadíssimos no carregamento de cargas, ora porque serviam para a pescaria de pérolas, ora porque era simplesmente no que a gente usaria nas palavras do direito internacional moderno, sofreriam um processo de genocídio. Então, chocados com essa realidade da aridez desse projeto colonial, os frades franciscanos se reuniram e decidiram que o Frei Antônio de Montesinos, que tinha uma melhor oratória, faria esse sermão do quarto domingo do Advento e chamaram todas as autoridades locais, inclusive o Diego Colom, para assistir a essa pregação. E ele começa, como diz a tradição católica, nesse período inclusive que nós vamos entrar agora no Advento, aos presentes, aos fiéis presentes ali, a refletir sobre a passagem de João sobre eu sou a voz que clama no deserto, para iniciar o sermão, para a reflexão sobre a aridade, a aridez das mentes daqueles colonizadores. O que eles estavam fazendo ali com aqueles índios que viviam até então de maneira mansa e pacífica nas suas terras? Com que direito, ele se perguntava, que os espanhóis chegavam ali e começaram a massacrar os índios, a propor guerras justas, ou seja, a usurpar as terras daqueles que viviam ali de maneira mansa e pacífica. E ele faz três questões cruciais que vão perpassar todos os demais textos da escola imbérica sobre o problema dos índios, que é, eles não são homens, eles não têm almas racionais, não sois obrigados a amá-los com a voz mesmo, ou seja, três questões que dizem respeito à tradição católica bíblica, da ideia, inclusive fundo aos direitos humanos na tradição católica, da igualdade dos homens, de todos serem feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, os escolares, os ibéricos, de certa maneira, vão respondendo essas perguntas ao longo das gerações. Como a gente pode perceber no próximo slide, nós vemos uma resposta acadêmica e uma resposta missionária a essas questões. E a resposta acadêmica se inicia com Francisco de Vitória. Quando ele reivindica para si, e para si que eu digo, para os teólogos, a resposta a essas perguntas, usando principalmente a perspectiva do direito natural escolástico. Tanto na passagem do prólogo da Realexio sobre a política, sobre o poder civil, quanto principalmente na passagem do prólogo sobre a Realexio de Índias, o Francisco de Vitória diz que essas questões relacionadas aos problemas das índias não são questões que são bem respondidas pelos juristas, ou pelo menos não só pelos juristas. E ele explica por quê. Porque os juristas, na época, eram muito mais afetos a responder as perguntas do ponto de vista do direito civil, ou seja, daquele direito local comum às coroas, aos problemas relacionados a um direito particular. Enquanto que, para os teólogos, a resposta poderia ser dada sobre o prisma do direito natural e do direito da gente, que era, na época, o direito de melhor compreensão dos teólogos, porque abrangia essa ideia de origem divina do direito e da razão e da questão da aplicação do direito natural ao direito da gente. Então, Vitória reivindicou para si e para os teólogos, em geral, a resposta do problema das dúvidas indianas. Isso é muito interessante, porque a partir daí se começou um profícuo estudo, na escola de Salamanca e depois por toda a escola ibérica da paz, sobre esses problemas. Por mais que houvesse grande resistência das coroas espanhola e portuguesa, de que os teólogos tratassem sobre isso. Inclusive, o próprio Carlos V mandou uma carta ao superior do mosteiro São Estevam, proibindo que os teólogos tratassem desse tema sem a devida permissão da coroa. E o professor Luciano Perenha atribui, inclusive, a isso o fato de muitos escritos do Francisco de Vitória e do Domingo de Souto terem sido perdidos, porque o imperador Carlos V mandou que praticamente se eliminassem todos esses escritos, que fossem queimados e destruídos. O que, para a gente, hoje, representa uma perda irrecuperável. Mas por que era tão perigoso que os teólogos tratassem sobre o problema das índias? Era exatamente porque eles tocariam no problema das índias do ponto de vista do direito natural e do direito das índias. Então, aonde é que começa esse problema do direito natural e do direito das índias? Então, a gente vai para o nosso próximo slide, para tentar, como os meus caros professores e antecessores já comentaram, o problema do direito natural e do direito das índias é um problema que atormenta, até hoje a gente pode dizer, aqueles que procuram ainda seguir os passos dos escolásticos e bélicos. Afinal, o direito da agência é direito natural ou é direito mínimo? Então, estudando o tema, eu encontrei um texto muito interessante do professor Garcia Trelles em um curso da Academia da AIA, ainda nos anos 30, que ele foi muito esclarecedor porque ele diz que esse problema que atormenta os escolásticos e todos aqueles que ainda estudam essa matéria, está exatamente na mescla de duas grandes tradições romanistas e, por que não dizer, greco-romanos? A tradição de um piano e a tradição de Gaia. Para o piano, o direito, ele primeiramente era dividido em direito público e privado. E o direito privado, por sua vez, era tripartite. Direito natural, direito civil e direito da gente. Sendo que o direito natural era aquele direito comum aos homens e aos animais, que tinham o fundamento extinto. Enquanto o direito da gente era aquele direito comum às tribos humanas, gente humana e o direito civil era aquele particular a um determinado grupo, a uma determinada coletividade. Já a tradição de Gaia era bipartite. Dividia apenas o direito em direito civil e direito da gente. Com a mesma ideia de que o direito civil era o direito local e o direito da gente era aquele comum aos homens. Sendo que a grande diferença é que em Gaia havia uma profunda ligação entre o direito natural e o direito da gente, porque o mesmo fundamento se encontrava em ambos, que era a razão humana. tanto no direito das gentes quanto no direito natural, o fundamento era a reta da raça, o uso da razão. E assim se afastava de um piano, porque não entendia que o direito natural era um direito comum aos homens e aos animais. Segundo o professor Bacia Trelles, uma grande nota que a questão se deu por quê? O livro do digesto mais difundido nas gerações de estudiosos seguintes foram as institutas. E as institutas que, como a gente diz no Brasil, eram um grande manual de direito, era como se fosse, como no Brasil hoje a gente tem os manuais de direito internacional, ele era um livro de estudo, de direito romano para estudantes e não tinha a amplitude do digesto. Então, os autores não tinham íntegras essas fontes durante a Idade Média para conseguir diferenciar claramente o que era o pensamento de um gaio e um piano e o que era o resumo das institutas. E, por desgraça, as institutas reproduziram o pensamento de um piano e um gaio superpostas. Ainda, segundo o professor Bacia Trelles, as institutas colocavam primeiro o pensamento de um piano e, logo em seguida, como se fosse decorrente do pensamento de um piano tripartite, a divisão bipartite de gaio. E isso aumentou todos os pensadores que se seguiram na Idade Média e depois na Escola Ibérica da Paz, tentando conciliar as tradições de gaio e o piano. Passando pela tentativa do grande ex-idoro de Sevilha, passando pelo decreto graciano, que até mesmo São Tomás de Aquino não se exigiu da aflição das duas tradições sobrepostas. E, como os nossos escolásticos ibéricos eram por tradição inaugurada por Francisco de Vitória, tomistas, eles não deixaram de se debater sobre gaio e o piano. Então, de maneira bastante simplificada, no nosso próximo slide, nós temos uma tentativa de esquematização do que seria, então, essa grande divisão escolástica do direito. Onde eu pude encontrar, de maneira mais clara e didática, na obra, muito gentilmente passada pelo professor Pedro Calafatimia, De Justiça e Adiúria de Luiz de Molina. Ele é magistrado nessa explicação. Ele diz que o direito, indo pela tradição tomista, tem origem em Deus. Porque, pela tradição cristã, tudo tem origem em Deus. E, por esse pensamento escalonado do direito, através da tradição tomista, nós temos uma lei eterna, que é a lei de regência do cosmos. E essa lei eterna, no segundo escalonamento, se divide em lei divina e lei humana. A lei divina, por sua vez, é positiva e natural. A lei positiva, por sua vez, é o traço de Deus na história do homem, que se divide na lei nova, o Novo Testamento, e a lei velha, o Velho Testamento. É como Deus escreve o projeto sobrenatural para o homem. Já a lei divina, natural, é, como o professor Pedro Caridade nos disse, a inscrição da luz de Deus no coração dos homens. Portanto, é uma lei comum a todos os homens, sejam eles cristãos, pagãos, fiéis ou infiéis. Ou seja, é aquilo que une o conceito de humanidade, de gênero e humano. Já a lei humana é toda positiva. E aqui nós vamos vendo ela se dividir em lei civil e da gente. E o grande debate dos escolásticos, de Vitória até Soares, é tentar saber qual é o grau de aproximação entre o direito natural e o direito da gente. Mas, como o professor Pedro Caridade bem colocou, para Vitória, o grande precursor dessa escola, o direito natural era mais arraigado ao direito da gente, na ideia do totus obis, de toda aquela tradição que, inclusive, ele fala no The Indies, dando uma ideia de maior ligação entre o direito natural e o direito da gente. Já como o professor Cruz Cruz nos falou, o direito da gente para Soares, ele é mais ligado ao braço do direito humano positivo, quando Soares faz a divisão entre primário e secundário, introduz bem a questão da origem consuetudinária do direito da gente. Mas o que é mais interessante do meu ponto de vista é que, apesar dessas nuances, desse debate imenso que existe na escola ibérica, de Soares à Vitória, cada um vai dar a sua contribuição, o seu contributo e dizer se o direito natural é mais afrouxado ou mais arraigado ao direito natural, do ponto de vista do problema das índias, o que mais importa é que todos colocam o problema das índias entre o direito natural e o direito das gênesis. E isso é crucial para as respostas que eles deram para aquelas perguntas originais do Friantano de Montesinos. Por quê? Porque, ao colocar o problema das índias nesse plano, primeiro, se exclui das respostas o direito divino positivo, ou seja, a questão das índias e do direito que era reconhecido aos povos do novo mundo, não era um problema de fé, graça ou caridade. Não estava no plano da aceitação dos índios da fé cristã. Isso é muito importante, porque, apesar de eles serem evangélicos, ou seja, pregadores do evangélico, ter o justo predicante como missão, do ponto de vista da subjetividade de direitos, ou seja, de serem titulares ou não de direitos, esses povos do novo mundo, o fato deles serem colocados no plano do direito cultural, os colocava, para e passo, a qualquer homem, coroa ou parte do gênero humano, tal como os europeus eram. Ou seja, da mesma maneira que as coroas europeias tinham poder civil, e qualquer súdito europeu cristão tinha direito de domínio, ou seja, de propriedade, eram homens livres e iguais, por conta do plano do direito da gente, do direito natural, os povos indígenas, ou seja, agentes do novo mundo também eram assim. Também eram povos, detentores de poder civil natural, detentores de domínio, tanto do ponto de vista de jurisdição, quanto de propriedade, eram homens e povos livres e iguais no uso da razão em relação aos súditos europeus e às coroas europeias cristãs. Então, não era uma questão de fé ou caridade, não era uma questão de ser fiéis ou infiéis, e sim uma questão de direito natural. E, por outro lado, ao retirar a questão das mãos dos juristas, fazia com que os costumes não fossem aplicados do ponto de vista da lei civil ou do direito constitucionário praticado em terras europeias. E sim, o ponto de convergência das relações internacionais, digamos assim, entre as nações indígenas e as coroas europeias, era a regência do direito natural e do direito da gente, esse direito comum a quase todos os povos. Então, apesar da diferença de latitudes, da diferença brutal de costumes, da diferença abissal de línguas e de tradições, a escola imbérica defendia que essas nações deveriam ser respeitadas porque ali deveria ser regida a relação do ponto de vista do direito natural e do direito da gente. A gente pode arriscar aqui que é quase um direito laico. O que é quase um direito laico? Porque aqui a origem ainda é divina e cristã. Mas a reciprocidade, o respeito que se tinha do ponto de vista da aquisição de direitos era tamanho, que a gente pode ver aqui uma quase laicidade de tratamento. O que é muito diferente em relação à tradição protestante. e o mais interessante de tudo é que, apesar de passados 500 anos dessa tradição ibérica, essa não foi a tradição vencedora. A história nos mostra que, apesar de todo esse respeito por uma subjetividade indígena e pela questão do respeito ao direito de domínio, liberdade e maldade dos povos indígenas, essa não foi a tradição vencedora. E até hoje nós vemos que muito das lutas do movimento indígena contemporâneo perpassa essas mesmas questões travadas pelos autores da Escola Ibérica da Paz. ou seja, problemas de autodeterminação dos povos. Luta por territórios ancestrais, demarcação de terra, consulta livre, prévia e informada dos povos indígenas antes da instalação de qualquer tipo de empreendimento que lhes afete. Luta por igualdade e não discriminação. Ou seja, temas candentes que até hoje perpassam as lutas do movimento indigenista na América Latina são ainda as mesmas lutas defendidas pela Escola Ibérica da Paz. Então, em síntese, é por essa razão que eu defendo que o fundamento do atual direito internacional dos povos indígenas pode ser encontrado nessa perspectiva do direito natural e do direito da gente da Escola Ibérica da Paz. E até hoje é muito desconcertante as palavras de Domingo de Sonto, da sua reléxia sobre o domínio que ele proferiu ainda em 1535. Até hoje nós não sabemos, portanto, com que direito se levou a cabo tantos desmandos, tanta destruição em relação aos povos do Novo Mundo. Não vemos com que títulos os espanhóis e os portugueses se arrogam no domínio das terras do Novo Mundo. Afinal, de contas, não havia direito para tanta guerra e para tanto massacre. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Professora. Nós temos ainda 15 minutos para abrir a discussão certamente que as extraordinárias intervenções que tivemos aqui neste primeiro painel suscitaram certamente algumas questões, algumas reflexões está aberta. Sra. Presidente, eu queria agradecer o que o Direito das Gerentes é verdadeiro. Verdadeiro. A minha reflexão é, o que é que quis dizer o verdadeiro? Eu penso que ele quis dizer que é verdadeiro. Direito do sentido e que os juristas somos dizem que é. Porque, se nós é injusto, embora não há nada, eu tenho dado a relação, portanto, com o Senado Azávio, é a melhor cultura da justiça e da paz. E o que estou é verdadeiro direito. E eu estou de acordo. Mas, estou de acordo se entender o Direito da Sílva. Estaria de acordo? É toda a razão. Mas o problema é que o suário e a Escola Hispática da Paz, verdadeiramente nunca tematiza o direito, ou quase nunca tematiza o direito. No sentido verbo, no sentido em que nós somos um jurista disto, que é direito. Eu quase só encontrei referência ao direito de espelho, direito de Portugal, direito da França, realmente no tratado. Posso dizer, na discussão sobre se o direito civil, no sentido que se trata-se do direito romano, é um direito romano que, para soares ao direito imperial, está em vigor, no sentido verdadeiro que é espanho, ou francês, ou português, nestes Estados. E a resposta é diferenciante, está em vigor, na medida em que é assumido, ou está em vigor, não estando em vigor, é utilizado em raciocínios, no fundo, de direito natural, à propósito do direito costumeiro e possível. Mas, a verdadeiramente, o que é um sistema de direito, no sentido moderno, não é formatizado na escola, nas escolas, nas escolas, nas escolas. E isso é a fraqueza das escolas. É a fraqueza, porque se se diz que o direito possível é de direito natural, não é moderno direito, no sentido de ser só direito natural, de ser só direito de ter razão natural, não é verdadeiro direito, não tem estudo por trás, ou é um estudo que não é reconhecido, não é reconhecido em vitória, não tem direito. Por isso, os teólogos, os filósofos, não os judíos, é que podem tratar-se de razão natural. Isso é a grande fraqueza, em certo sentido, não obriguem com ciência, assim não obriguem com ciência. Isto todos estão de acordo, mas o direito natural, nós precisaríamos tratar-se de razão natural, para falar dos direitos naturais, A razão é a razão, não é reconhecido, mas é que o direito natural fosse direito, mas o direito natural fosse direito, direito no sentido de direito espalho. E não é. Para ser direito no sentido de direito espalho, era preciso ter uma outra ideia do direito natural, que é que prevaleceu hoje, para não ser errado de novo, que diz que a razão tem o direito positivo. A razão integra o direito dos Estados. A razão é a ideia política, como dizia-vos, bastia-vos com os pães, por não ter recebido a tradição aristotélica em matéria de direito natural, mas uma tradição cristã, que a dizia que o direito natural era o direito que obrigava a ir crescer, o direito que o Deus tinha posto no coração dos homens, deixou-se de entender como a história desentendia que o direito natural era a razão do direito positivo, era a razão do direito político. O direito político era natural e positivo. O direito político tinha. Ora, o direito político não é imitizado verdadeiramente na Escola da Paz, quando falam do direito possível ou quando falam do direito natural. O direito natural é ética política, como ela é hoje perfil. Mas a ética política, como ela é hoje perfil, não é direito, no sentido verdadeiro direito não é direito humano. Isto é o problema que eu queria com agora. Há pessoas que falam lá na minha atuação, o meu problema é falar a todos os autores da Escola da Paz. O que mais tem a reserir, no estudo, de todos os direitos, de todos os tipos de lei que eu falo, A ponto de dizer que o direito natural varia com o direito positivo, o direito natural recebe as suas determinações secundárias como um novo objeto, o direito positivo, o direito que é do Estado, e, portanto, varia com a consequência. Por isso, é diferente em cada lado, como o Estado dizia que é diferente em cada lado, porque em cada Estado o direito é diferente, e a razão do direito natural naturalmente é aplicada a um direito positivo. O problema é que é isso, porque os constitucionistas gostavam de ouvir as expressões da mesa sobre isto? Eu passo a palavra que já o Sr. Professor Fábio, mas o que é que estão fazendo? Eu acho que, no fundo, está o observo. Sin embargo, quero fazer uma observação que eu não compreendi no início dos meus estudos. É a seguinte, quando, por exemplo, Francisco de Vitoria, em sua magnífica reflexão sobre o poder, que, como sabe, é muito pequena, tem 15 páginas, e começa a pensar como explicar como explicar o direito que ao homem corresponde, e recula justamente a um livro de Platón, o Protácoras, onde se describe a forma em que o homem se faz homem. Como sabe, o mito é o mito de Prometeo e Epimeteo, que vem de Olimpo, com umas alforras cheias de dones, e o cometido era dar de dones aos viventes. Bom, pois a serpente dava a prudência, sobretudo a inteligência, ao camelo dava a capacidade de acumular água. Assim, sucessivamente, então, ia dando a todos os animais, e num momento determinado apareceu, ali, um ser vivo, que não tinha as uñas como o leão, não tinha a capacidade de acumular água como o camello, não tinha os pelos que lhe guardariam como o lobo, e assim sucessivamente. Comparado com a creação, provavelmente dita, ele diz em Protácoras, em Platón, que o homem é um ser deficitario. Uma tesis que saiu de Vitoria ao siglo XX, num livro magnífico de Gilling, de Arnold Gilling, que leva o título de Termensh, o homem, e aí, justamente, dize que o homem é um ser deficitario. Que lhe ocorre a Vitoria quando estabelece esa tesis, esa mesma tesis, no primeiro livro sobre a reelección do poder? Que se a toma en serio. Se toma en serio que, efectivamente, o homem tem que viver em comunidade, porque lhe faltam muitas coisas. Porque lhe faltam as garras, porque lhe falta o pelo, porque lhe falta... Isto, verdadeiramente, é assombroso. Eu creo que iso é o que dinamitou, de certa maneira, o poder do direito de pessoas. E Suárez foi o primeiro que se deu conta. Isto não podemos fazer. O direito não está para enxerar o homem, um papel. O direito está para potenciar. E isto o diz claramente Suárez, que lhe diz, ademais, em vários sitos, como no livro segundo do seu livro de Legibus, e no livro séptimo, o volvo a repetir. Quero dizer que ele tinha consciência de que o direito tinha que abrirse a positividade mesmo do homem. E tinha consciência de que a lei figuraria como lei, como força jurídica, nesa constructo mental que lhe faz entre Mós e Consuetudo. E, sobretudo, no fato de que qualquer consenso estágico, na última instancia, lhe dá força legal. Força legal ao direito. Sem esse consenso, não tem... Logo, Suárez dá um esforço ao público por dar ao direito algo que, com o que o direito de vitória, logo, não tinha. E isso, é seguro. E não se me ocorre agora mesmo adicionar mais, porque creio que havia aberto para nós, os estudiosos, sobretudo os estudiosos de todos estes livros alemães que nos cruzan, o Gebe, o Plesner e alguns outros mais, que falam do mesmo, de não somente a pobreza teológica do homem, senão a sua inanidade, de certa maneira. A sua mentelebes, a sua espécie de indigencia, que, automaticamente, sua alma incontinuamente está excluindo. Não, não, o homem não é um indigente biológico. O indigente biológico é o perro, é o leão, é o... Todos esses são indigentes biológicos. E por isso mesmo não se pode... Espera, 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 é um indigente biológico. O que pasa é que não o miramos assim, como temos enfermedades, e não tomo pastillas todos os dias, algumas. Ah, pois o bucarito o paga da pastilla, é que somos indigentes. Não temos compreendido todavía a natureza humana, o que é, efectivamente, viver para a sociedade, e não somente para comprar pastillas, como agora. É certo que agora mesmo, todo o mundo, España e Portugal, se han convertido em um grande hospital de segurança social. Todo o mundo vai a tomar pastillas, por onde seja. Claro, assim nos vai, por onde vai. Pero estamos, de certa maneira, olvidando o sustancial destes homens, como Suárez. E depois, outro grande, outro grande, um jesuíta, Salas, que segue a tónica, mas melhor, mas barata. Estou trabalhando sobre Salas, e então eu posso dizer que, efectivamente, Salas é também um grande futuro. São pessoas que nos ajudaram para repensar o direito dentro da Constituição humana, plena, do homem. Alguém pode dizer, não estou de acordo, que temos refriados, que nos volten as caderas, que a... que a... que a... que a... que a... é essa é a estrutura generalna. O hecho de... de tener 77 anos e tener 5 dolores, 20 dolores, isso pretende é a naturalidade humana. Isso não é uma coisa negativa, bajo nenhum poder. E é aí onde o direito teria que pensar. Estou de acordo, com o que você ha dicho. Obrigada. Se há mais questões, para o Sr. Professor, para o Sr. Professor, que é o que eu falo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Tinha uma pergunta, especial para o Professor, para o Sr. Professor, obrigado. Para a dizer, porque fiquei na dúvida sobre a impunidade que em cima era, de facto, o direito humano. Conceito, o direito humano e o que não trope a impunidade. O conceito de direito humano não é um conceito atual, é um conceito positivo. Ou seja, o direito em Soares, o direito de agentes em Soares não é um direito natural, é um direito criado pelo homem enquanto construção costumeira. E, portanto, nesse sentido, decorre do costume tácito e das relações tácitas entre os vários povos que compunham a comunidade internacional. É nesse sentido que é utilizado a expressão do direito humano. Sra. Professora, Sra. Professora, muito obrigado. Obrigada a todos pela participação. Eu lhe perdiça um pouco e um pouco mesmo em curso quando fui levada a deputar alguns autores dos plásticos da imprensa sobre os direitos dos povos. E ele nos meteu. Fui também amada. Eu não recorto nenhum problema que eu tive que fazer. Mas também tinha essa dificuldade. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Eu estudei, depois, em Direitos dos Povos, sobre o primeiro percurso em Vitória, depois em Pinheiro do Soto, depois em Pinheiro de Alta, depois em um ato indestatíssimo, que disse que pediu o professor Paulo Pina, em Vitória do São Domingos, e depois fez um péres, e depois desisti. Desisti porque, considerando que é muito complicado a expressão de direitos dos povos. A certa altura, tenho de conta que existe um debate sobre a natureza de remédia do direito dos povos, se é um direito natural ou um direito positivo. E eu sou opiniões de me vejo. E... a certeza é desta musabilidade que o professor Paulo Pina explicou do direito dos povos, que parece ser um agnótico deste conjunto de autores que estão a fazer uma escola, consideram que, de facto, o direito de escola é mutável. Mas esse é exatamente o problema. Ele é mutável para onde? Porquê? Porquê? Porque se é tão mutável ou tão mutável, assim, ele torna-se um direito positivo, parece ser a posição de Soares que é com o conhecimento. Se é um direito que está mais próximo do direito natural, é só mais importante que o pessoal vai poder ser mutado por Deus. É uma frase distintíssima de onde vai são brindas que até hoje eu não consegui compreender. Diz que sim, que o direito dos povos é imputável, e depois dá um exemplo do direito dos povos, e da literatura que tem. Já na realidade média, a literatura foi mudada, o direito dos povos foi mudada à literatura, Mas só pelo caso particular, pelo caso da guerra, depois são grandes prisioneiros, que também são protestantes. E então começou a dizer, mas se ele chegar a esta conclusão, porque é que ele não vai dizer que isto para o futuro pode ser o direito? Se é o direito limitado, é o direito dos pobres, e de facto, não parece ser tanta coisa, não é? Então poderia ser o direito dos pobres que são divinos, eu o imparei, mas são direitos dos pobres. Ele diz, como o direito dos pobres está mais perto do direito natural, o direito dos pobres só pode ser aburrido por autoridade divina, e distrapecível, uma pequena frase, uma pequena frase. E se alguém alterar o direito dos pobres, que não seja por autoridade divina, e corre em bocado, de real ou brutal, conforme uma artéria. Acho que é só uma coisa de moleques. Bem, preciso para dizer que de facto o problema é um mundo muito complicado. E que o que eu fui levada justamente, porque é a minha área, uma frase, porque não é muito. Se eu me perguntar, porque é que sabe. Mas de facto, essa matéria, ele me deixa bem a filosofia dos direitos. E portanto, fui pôr os dinados a fugir. Me parece que seria a questão que está em casa. O que é o lobo? Queridos autores. E estas duas, como esse é o lobo de saúde, portanto, deste lobo, porque estas duas vertentes da escola, esclástica e ibérica, como possamos chamar, não podem funcionar atualmente. Quer dizer, nós temos de fazer uma análise, observar o que eles fizeram nesse possível direito. Mas depois temos de ver os tratados da alma, porque eles aparecem aí, a mente física e perceber a complexidade. Desta estrutura de pensamento interno, que está aqui emergido e depois parece ser até arrofado. No pensamento já de eternidade. Parece que aqui uma origem do pensamento interno se está a estabelecer. O pensamento interno é uma escritura, uma arquitectura, mas depois ele é que fala de toda a modernidade, que é outra coisa. E as pontes são constatecidas. O que é que elas devem ser feitas em conjunto. Não se consegue ou não, nem a investigação dos direitos pobres, porque eu preciso saber o que é o homem de saúde. O que é que a questão é essa? É um ser livre? Ou é de ser necessário? Porque estamos em Aristóteles? Ou estamos no problema de autoridade? Não é? Este conceito ordinário pode ser absolutamente resolvido, ou seja, um conceito de natureza, necessidade, não é? Ou ele agora entra com o princípio da contingência. Luís Molina e Alessandra Cri. Todos têm mesmo muito convite. Ok. Se pudermos dar alguma coisa sobre a mutabilidade também dos pobres. Obrigada. Desculpe. 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 Sim, sim. Não fazes dar a palavra? Se a desculpe. Sim, sim. Aqueles valores não resolvem. Suareza, por causa do cativar de guerra, diz. Relativamente ao cativar de guerra, resulta no irrede. Claro. Só que entre os cristãos, há um uso contrário, que aboliu. Portanto, entre os cristãos, os cativos de guerra não sejam lá mais caros. E nós ficamos sempre nesta dúvida. O Suárez diz muito claramente que o Unido de Deus está mais caro do direito da troca. Há ele mais caro do direito da droga. O direito humano é mais caro do direito da droga. É muito claro nisso. Mas depois não é claro, como muitos outros não são, os Suárez como outros, não é claro nestas questões. É que para certos ideais a mutabilidade interessa, mas ficamos... Exato. Esse problema é, se ele é mutuável de qualquer maneira, então qual é a força que tem como direito, que é o direito da humanidade? A professora Margarida Sánchez já respondeu, não é? Não, não. De verdade, o Suárez preocupa-se muito com a questão da mutabilidade, com uma situação de diferenciação entre o que é o direito natural do direito das drogas. E, de facto, penso eu que a tónica da mutabilidade encontra-se num facto de ele admitir que os povos possam criar regras jurídicas comuns a todos e que nem de sempre as respeitem. E depois tem uma expressão muito curiosa que é, não é necessário respeitar mesmo desde que isso não dê origem a pecado. E, portanto, há aqui uma ideia de até onde é que eu posso mudar, porque não provoca dano. Nem sempre há dano, o dano é um conceito jurídico, mas depois a mutabilidade não pode provocar um pecado. Portanto, aqui o pecado já é um conceito muito teológico. Onde é que está esta fronteira, ele também não esclarece. Soares até poderia ter ido por preceitos primários e secundários. Até preferia ter dito, como na cena de São Tomás de Aquino, que há preceitos que não podem ser nunca alterados. E há outros que podem mudar pela natureza da socialidade do homem, pelas condições das próprias comunidades. Mas não o faz. Não o faz e, portanto, nesta situação da mutabilidade, a preocupação dele é de dizer que há preceitos, há preceitos lídicos de direito da gente, portanto, o direito da gente é o direito costumeiro, é criado pela comunidade, ou pelos povos, enquanto entidades políticas, e os povos que criam o podem alterá-lo. Ou seja, e podem não o cumprir. Portanto, o que mostra que não estamos perante o direito necessário, como era o direito natural que tinha de ser, na sequência, não numa visão autómitas do tempo, mas numa visão religiosa, numa visão cristã, que tinha de ser cumprido por todos os povos, porque determinados preceitos que são exigíveis para todos. E esses preceitos exigíveis para todos não são, em Soares, do direito da gente, porque depois ele dá exemplos, pegando também nos ensinamentos de estatística, o seguinte, que é o direito da gente, e ele vai dizer que ele defesa os tratados, o direito de fazer a guerra. Portanto, estamos aqui perante conceitos muito mais da materialidade das relações entre os povos, e nas relações entre os povos a paz pode não ser cumprida para se fazer a guerra, quando não se cumprida no termo dado, mas quando a exigência, ou quando que seja cometido, se justifique o cometimento de guerra. Portanto, estamos aqui numa situação, ou num direito que é teorizado do ponto de vista e determinadas relações entre os povos. E penso que é por esse motivo que eu mostro eu que se desenvolve tanto também o conceito de mutabilidade, sendo que ele depois é necessário para distinguir, e essa é uma das grandes instituições que é feita entre o direito natural e o direito da gente. Senhor Presidente. Eu quero só dar uma pequena acheda, talvez ajude na compreensão desta relação de direito natural, direito de agentes e de mutabilidade ou não, a definição que os suáres fazem de um direito natural receptivo e um direito natural concessivo. A liberdade humana é um direito natural concessivo, tal como é também a comunidade dos bens. E sendo concessivo pode ser alterado de acordo com as exigências da razão. E naturalmente o horizonte da mutabilidade que se perspectiva não leva ao relativismo, porque, como disse o bem, nos localidades de direitos é o problema também da conveniência moral. O direito de agentes tem, como também, embora não tenha a dimensão necessária e evidente que, para precisar de vitória para o futuro, tem na vontade, embora também o plano de voluntarismo é voluntarista, não é voluntarismo, acho que para Soares vontade e razão, o que Soares disse claramente, são dois momentos escalonados do mesmo processo discursivo. Então, para mim, é o problema da conveniência moral, não é? Mas não, 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 não existe só dar uma pequena achega por modéstia à posturação da Loureira. A aproximação que ela fez na última parte da sua intervenção entre a recuperação desta tradição ibérica para a afirmação e o resgate dos direitos da substitutividade coletiva dos pós-indígenas hoje no Brasil, que não objeta a sua tese de alteramento e ganhou o prémio de cargos de tese de direito para a melhor tese produzida no Brasil ano passado. Enfim, e estes velhos autores que nós aqui estudamos, suplantaram todas as tese de direito de se produzir no Brasil, devem ser às centenas, não é? Se não houver mais questões, nós tivemos agora um prévio para o nosso, portanto voltamos a encontrar-nos às duas igrejas aqui neste circuito teatro. Muito obrigada. Obrigada.